Na aula de hoje vamos conhecer pronomes pessoais oblíquos átomos que só podem fazer o papel de objeto direto. É o caso do O, do A, do OZ e do AS. São pronomes originais que vão aparecer antes do verbo, depois do verbo ou no meio. Há verbos transitivos diretos com terminações especiais. O verbo pode terminar em ão, pode terminar em ão e pode terminar em M. Quando esses pronomes são colocados depois do verbo, os famosos pronomes enclíticos, há uma transformação. Acompanhe. O O vira NO, o A vira NÁ, o OS vira NOS e o AS vira NAS. Essas novas palavras NO, NA, NOS e NAS fazem o papel de objeto direto. E só ganharam esse aspecto gráfico novo por conta do ão, do ão ou do M. Vamos testar essa lógica numa questão da FCC, metrô de São Paulo, 2016. Xeno e Turing gestavam ideias abstratas e sofisticadas. Ou ideias abstratas sofisticadas. A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente com os necessários ajustes foi feita corretamente em Letra A gestavam NAS, letra B gestavam AS e letra C gestavam LIS. Note que o verbo gestar é transitivo direto. Não há preposição envolvida na construção da frase. E com essa lógica de verbo transitivo direto, você elimina a letra C, porque o LIS não pode fazer o papel de objeto direto. Lembrando, se não podemos usar o LIS, temos de usar o AS para representar ideias abstratas sofisticadas. Mas o AS não pode ser usado porque o verbo termina pela letra M. Foi o detalhe que acabei de mostrar a você. Portanto, a resposta correta é a letra A. A gestavam ideias corresponde a gestavam NAS. Quer reforço? Então, vamos descobrir que o NO, NA, NOS e NAS são pronomes que fazem um papel de objeto direto. Naturalmente, só podem ser acrescentados a verbos transitivos diretos terminados em ON, EM, OEM ou EM. Ou seja, é uma situação em que o pronome aparece depois do verbo, a famosa posição enclítica. Olha a primeira frase. Gestavam ideias, note que a forma verbal termina pela letra M. É um verbo transitivo direto. Então, o resultado é gestavam NAS. Por que o NAS? Porque o verbo termina pela letra M. Em eles, DÃO ORDENS, note agora que a forma verbal termina em ÃO. E é por conta dessa terminação que nós temos o NAS. DÃO NAS. Note que ele propõe acordo. A forma verbal propõe termina em ONI. E no lugar de acordo, o pronome O. O O vira NO por conta da terminação verbal. Note ainda que elegem corruptos, a forma verbal termina em M. E na hora de substituir corruptos, que é o objeto direto por um pronome, elegem NUS. Esse NUS é especial. Ele não é o NUS correspondente a nós. Ou seja, ele é o NUS correspondente a eles. Substitui corruptos. Portanto, um pronome que representa a terceira pessoa do plural. O mesmo fenômeno em CONTRATAM MENORES. A forma verbal termina em M. E no lugar de MENORES, somos obrigados a usar o NUS. CONTRATAM NUS. CONTRATAM NUS não corresponde a nós. Corresponde a terceira pessoa do plural. E assim você ganhou intimidade com uma lógica muito presente em provas de concursos e vestibulares. Bem, você já descobriu que as nossas videoaulas são simples e eficientes. E o nosso conteúdo está à sua disposição todos os dias na internet. Basta inscrever-se no meu canal no YouTube. Ou então o nosso conteúdo pago. Acesse a nossa loja. Está aí o endereço para você. E há sempre uma promoção especial. Todos os meus cursos, todas as minhas aulas. Por um valor simbólico. Para você que realmente quer gabaritar a prova de língua portuguesa. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro.